MacDowell, sua segunda pergunta. E o microfone, MacDowell, não estamos te ouvindo não. Agora sim, vai lá. Pronto. Isso, isso, isso. Prefeito, sobre engenharia de tráfico. Eu acho que nós, aqui no Rio de Janeiro, estamos sempre com um sistema de sinalização semafórica absolutamente arcaica. As grandes cidades já estão partindo há muito tempo para a sinalização inteligente, ou seja, é uma sinalização que os computadores e as câmeras fazem os cálculos, e acho que isso aí é factível, vamos dizer assim, a prefeitura ter condições de manter, para fazer com que a cidade possa andar. Ou seja, se você, de repente, tinguisse um carro, os ciclos continuam todos iguais. E dá um congestionamento monumental. Por que não ter um sistema de sinalização inteligente que automaticamente faz os cálculos e faz o tráfico funcionar, operar, como as grandes cidades, como Tóquio, como Nova Iorque. Eu considero também a cidade do Rio de Janeiro uma das maiores cidades do mundo. Então, é uma coisa que é mais dentro da própria prefeitura, é muito importante, na minha opinião, a Sete Rio, para mim, é uma das companhias mais importantes. E eu me sinto muito à vontade em colocar isso, porque quando eu estava construindo o metrô, eu tinha que fazer toda aquela parte de engenharia de tráfego. E naquela oportunidade, eu via que eu tinha grandes dificuldades para poder implantar. Então, o que nós fizemos? Eu chamei um procurador, que tinha se aposentado no Ministério dos Transportes, sentei com ele e falei assim, vamos criar a CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego. Chamei os Canigela, ficou mais o presidente da IBTU. Para você ter uma ideia, os Canigela saiu dali, São Paulo fez imediatamente a Sete São Paulo, e nós levamos 10 anos para fazer Sete Rio. Então, acho que você teria toda a condição, na minha opinião, de inovar nessa área pela própria configuração da cidade. O que você acha da Indeia? Pessoal, Macdovio, aqui atrás, estamos no centro de operações, a gente está implantando esse sistema já em várias áreas da cidade, os corredores de BRT já têm essa sinalização inteligente, a gente passou, para você ter uma ideia, quando eu entrei na Prefeitura, a gente controlava só os sinais do centro da Zona Sul, a partir daquele centrinho que a Sete Rio tinha. Hoje, aqui do centro de operações, praticamente todos os sinais da cidade são controlados daqui. Estamos quase 100% da sinalização, e 100% da onde, de fato, ela pode impactar, você faz o controle aqui a partir do centro de operações, além da ampliação do número de câmeras. E a gente já tem essa sinalização inteligente, claro que ela tem que ser ampliada muito mais, a ideia é fantástica, isso permite que você não tenha que ter só o operador aqui olhando para a câmera, identificando os problemas, ou os problemas, ou o operador lá na ponta. Então, é uma coisa que a gente está investindo, mas pode investir muito mais e chegar em toda a cidade. E só para dar um dado aqui, ontem, acho que a Isabela falou de Barcelona aqui, ontem teve um encontro anual chamado Smart Cities, Cidades Inteligentes, em Barcelona. O Rio foi premiado, ganhou a categoria de Smart City, pelo projeto aqui do centro de operações, pelo projeto de BRTs, pelo projeto do Porto Maravilha, que foram projetos apresentados, estavam disputando Berlim, Copenhagen, cidades que usam bicicleta bastante, Buenos Aires, várias cidades do mundo, tinham mais de 300 cidades do mundo disputando, e o Rio foi a cidade vencedora, está nos onlines aí hoje, por esses projetos inovadores. Repito, gente, não dá para ficar imaginando, que aqui não tem nenhum delirante aqui desse lado, eu estou dizendo que está tudo perfeito, eu estou dizendo o seguinte, você tem um conjunto de iniciativas importantes acontecendo na cidade, que permitem que as coisas possam ir avançando. Agora, o caminho a percorrer é longo, aliás, eu quero aqui informar ao Distrito Público que a gente não vai conseguir resolver todos esses problemas até 2016, muito trabalho para fazer mais para frente.